Ele não entende o que se passa. Um minuto e meio, dois minutos depois, bola no pé dele, ele para, pisa na bola, olha, tem seis laranjas enlouquecidas, um toma-lhe a bola. Aí ele pensa e diz assim, que jogo é esse? Esse jogo eu não sei jogar, eu quero a minha mãe. Então, essa necessidade, ela se dá, você fala, ouvir isso, uma coisa é você ouvir isso de um menino, como ele era quando entrou, outra é você ouvir de um craque formado, já em 1974, entendeu? E o atleta tem muito essa necessidade, essa necessidade do respaldo, da ligação com o alarido, mas da ligação, o vínculo individual que ele tem com o seu treinador, sem dúvida, sem dúvida. Ninguém mais dá uma pergunta? Jogo, eu tenho uma pergunta mais para curiosidade. Você cobriu duas Olimpíadas, eu queria saber essa parte de, na Vila Olímpica, questão de alimentação de todas as nacionalidades. Isso é coberto, por exemplo, pelo país que está sediando, ou cada seleção tem a sua... Não. ...seu chefe... A organização dos jogos fornece alimentação. É evidente que comitês mais cuidadosos tratam de algumas coisas que são muito típicas, sei lá, feijão preto, vamos dizer, brasileiro sente falta, o time de futebol leva, o pessoal do atletismo vai comer lá no refeitório do Comitê Olímpico, que é comida boa, mas tem McDonald's também, é uma coisa que te deixa horrorizado, eu fico, mas qual é isso que o cara está comendo? A Vila Olímpica é uma festa. A Vila Olímpica é uma festa. É onde mais se distribui preservativo durante os Jogos Olímpicos. Não é nas cercanias, é dentro da Vila Olímpica. Então, por exemplo, o time americano de basquete nunca vai para a Vila Olímpica, vai para o melhor hotel da cidade. O time de futebol do Brasil também não. Também não. O que eu diria que é um equívoco. O doutor Sócrates dizia isso, mas o único barato que eu vejo ir jogar uma Olimpíada era poder conviver na Vila Olímpica com o mundo inteiro. Agora, você imagina o que é, você está em um lugar, e, de repente, passa o campeão mundial dos 100 metros, passa o futuro Muhammad Ali, passa os cubanos, que, claro, vão todos para a Vila Olímpica. E você confraterniza com essa gente, você troca pin com essa gente, você troca agasalho com essa gente. Esse é o grande. E é isso que está por trás. Quer dizer, quando o atleta chega e fala, bom, agora vou competir, aquele atleta que sabe que ele não vai poder disputar a ponta, ele já tem uma satisfação garantida, estou aqui e vou competir, e passei três, quatro dias magníficos vendo essa gente desfilar na minha frente. entende? Agora, as delegações e os atletas mais de ponta têm, evidentemente, tratamento especial, mas, em regra, o que você pode comer em uma Vila Olímpica é da melhor qualidade. Juca, a gente está fazendo um documentário sobre a Adriana Araújo, que foi a primeira mulher brasileira a ganhar uma medalha no boxe, e ela, de alguma forma, está se sentindo perseguida pelo Cartolas, pelo Mauro. Eu sei. E aí eu queria saber como é que você vê essa questão dos atletas, que, de alguma forma, protestam contra um sistema maior, e, sim, em outros esportes, também você destaca algum expoente, nesse sentido. Veja, a gente tem, no vôleibol feminino, por exemplo, você tinha a Jaqueline, foi um dos documentários nossos, ano retrasado da Jaqueline. Na verdade, as Mulheres Olímpicas. As Mulheres Olímpicas, isso, ela conta a história. A Jaqueline era uma pedra no sapato do Nusman o tempo inteiro, porque jamais aceitou o autoritarismo do Nusman. e ela foi banida, ela foi cortada de seleção brasileira por causa disso. Ela suscitou o movimento das outras, de dizer que se a Jaqueline não vai, não vai ninguém. E isso ainda, em tempos politicamente, muito mais complicados do que os que a gente vive hoje. Há os que decepcionam a gente, o Aurélio Miguel. O Aurélio Miguel foi um cara que foi brilhante na denúncia das arbitrariedades do presidente da Confederação Brasileira de Judô, o Mamed, que era um ladrão. Só comparável ao que hoje se sabe do Aurélio Miguel, infelizmente, como vereador. Entendeu? Porque também tem isso, tem nego que adere. Ah, é, o nego adere. Então, mas, essa não é, não é, não é uma prática. você sabe que isso é uma coisa curiosa? Vou contar para vocês um episódio agora da Copa das Confederações. Em meio às manifestações de junho, corria lá a Copa das Confederações. Eu passei, indo para o estádio de Fortaleza, talvez o maior medo da minha vida em uma cobertura. Porque eu, burro, entrei no ônibus da FIFA, que parava na porta do meu hotel, a cada meia hora e levava para o estádio. Eu falei, pô, por que eu vou de táxi? Eu vou de ônibus. Vou com a turma. Fomos quatro jornalistas estrangeiros e eu. Esse ônibus foi cercado pelos... Claro, o ônibus da FIFA era a FIFA. Foi cercado por uns 200 caras e sacudido. Então, os quatro estrangeiros muito assustados e eu tentei descer. Tinha uma estafeta da FIFA brasileira, cearense, na porta do ônibus ao lado do motorista. Eu falei para ela, deixa eu descer, que eu vou conversar com eles, dizer que aqui não tem nenhum funcionário da FIFA, tem jornalistas. E ela dizia assim, não vou deixar, não, que vão lhe matar de porrada. Eu dizia, não, que nada, até reconhecer o senhor, já mataram lhe de porrada. Não vou deixar. E não deixou. Aí, sei lá, 20 minutos depois, 15 minutos depois, chegou a polícia e tal, e o ônibus seguiu. Mas o que causava mais estranheza na imprensa estrangeira era, mas, pô, que país é esse? Que Brasil é esse que a gente não conhecia? Eu dizia, porque vocês são ignorantes. Vocês têm no Brasil a imagem do carnaval, das mulheres bonitas de biquíni, do litoral esplendoroso, do futebol, do beautiful game, do entendimento equivocado da ideia do Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial. O homem cordial não é um subserviente. Vocês desconhecem, e é natural que desconheçam, desde a história pregressa do Brasil, de sabinadas, de chimangos e maragatos e tal, mas vocês ignoram que, nos últimos 30 anos, nenhum país foi à rua tanto quanto o Brasil foi. Pelas diretas já, para derrubar o presidente eleito nas diretas já, sempre mais de um milhão de pessoas na rua. De onde vocês tiraram essa ideia de que o brasileiro não reivindica? A mesma coisa se deu, imagine você, parece uma caricatura, e eu tenho como provar, porque, se não, eu não contaria. Eu pus a foto no meu blog para provar, porque eu mesmo cheguei a uma hora e falei assim, isso aqui é uma sacanagem, estou sendo vítima de uma pegadinha. Um belo dia, eu estou em um táxi, toco o meu telefone. Olá? Alguém fala com uma voz estrangeirada. E eu, olá. Diz, aqui é Daniel. Daniel? Eu tenho um filho, Daniel. Aqui, Daniel. Daniel Combandi. Le Rouge. E eu falei, está legal, e o Papa? E o cara, de novo, Messias Jucá? E Daniel, você prefere falar em inglês ou em francês? E eu falei, bom, era o Daniel Combandi. Daniel Combandi, se alguém não sabe, Daniel Combandi está para a minha geração urbana de 68, assim como o Che Guevara está para a geração guerrilheira de 58. Ele foi, ele era o, o Daniel Le Rouge, era o grande líder das manifestações do Cartier-Latant em Paris, a revolução das ruas de Paris de 68. Daniel Combandi vinha ao Brasil fazer um documentário sobre o futebol. Hoje, ele é deputado do Parlamento Europeu, do Partido Verde, foi à minha casa me entrevistar. e no meio da entrevista, ele me diz, por que que os brasileiros produzem tantos líderes reivindicantes no futebol e nós não? Eu falei, Daniel, nunca pensei nisso, você acha que nós produzimos tantos? e ele começou, mas claro, o Sócrates, o Afonsinho, o Reinaldo, o Paulo André, a mim, eu sempre achei que eram poucos, sempre achei que eram poucos, e eu disse, mas e na França? Ele disse, o Henrique Cantona, mais ninguém, me dê outro. e aí eu fui na Inglaterra e na Itália. Conto para vocês, aí não sei se alguém, se vocês já viram, se não viram, procurem, que vale a pena ver, tem um documentário feito pelo Henrique Cantona, como âncora do documentário, chamado Os Rebeldes do Futebol, Futebol Rebels, é isso, passou. São cinco episódios, um dos quais sobre o Sócrates. É o Sócrates, tem um africano, enfim, tem o Cazelli, do Chile, e tem um croata, tem um africano, enfim. São cinco episódios magníficos. Eu fui participar de um debate sobre esse filme, acho que esse ano ainda, no Festival Internacional de Cinema de Cartagena, ao ar livre, na Praça das Bandeiras de Cartagena, mais cinco mil pessoas num telão, foi das experiências estéticas mais magníficas da minha vida, porque, ao terminar o filme, o diretor do filme francês, vai até a frente do telão, diz que, dos cinco protagonistas, apenas um não estava entre nós, que era o Sócrates, e pedia uma salva de palmas e que as pessoas fizessem o gesto do Sócrates. E ele levanta o braço direito. As cinco mil pessoas se levantam na praça e fazem o gesto do Sócrates. qual que é o episódio do Cazelli? Cazelli era um ponto à direita da seleção chilena, jogador, ídolo, mas que não tinha grande militância política, que é levado pela Federação do Chile, junto com seus companheiros, a se despedir do Pinochet antes da seleção chilena embarcar para a Copa do Mundo de 1974 na Alemanha. Pinochet recém tinha dado o golpe no Allende, fazia menos de um ano. E os jogadores perfilados no Salão Nobre do Palácio de La Moneda, o Pinochet entra para cumprimentá-los, vai dando a mão a um por um, o Cazelli não lhe dá a mão. E ele fica com o Pinochet com a mão suspensa. E o Cazelli lhe faz um gesto. Ninguém, era o equivalente a mandar prender o Pelé, se ele fizesse isso com um dos nossos ditadores. Ninguém faz nada com o Cazelli, mas a mãe do Cazelli é presa, torturada e quase morta. O Cazelli teve que ir embora do Chile e tal. O Cazelli até hoje, quando o Cazelli estava nessa noite, ficamos nessa noite em Cartagena, até hoje, quando ele conta essa história, ele se comove e chora. E o Cazelli acabou sendo um dos protagonistas daquele filme no, do documentarista chileno, mostrando o plebiscito que derrubou o Pinochet. O Cazelli foi ativo participante daquilo. Mas, enfim, eu te diria, por surpreendente que pareça, que vai ver, nós temos mais atletas que se colocam politicamente do que tem por aí. Eu nunca mais repeti que os nossos atletas são alienados. Eu adorava fazer uma brincadeira besta com eles mesmos, só para provocá-los de dizer que pé de atleta tem cura, cabeça não. estou convencido de que não é verdade. E a gente está vendo o bom senso do futebol clube, os atletas pela cidadania, o que um ambiente democrático favorece que essas coisas floresçam. Entende? Juca, e como você vê essa questão do fim da carreira do atleta? Até no documentário do Sócrates, você fala uma frase do Falcão. Tem a frase do Falcão. E do Sócrates. É aquilo mesmo. O atleta, o Falcão diz isso, o atleta é o único homem que morre duas vezes. E a primeira morte é a que é a mais doída, porque a segunda dói para os outros. Quem vai definitivamente não sente. Quem fica, que sente. Agora, a morte de sair, de abandonar a carreira, essa é uma morte que o cara depois convive com ela há 40 anos, ou mais. E o Magro dizia que jogador nenhum abandona o futebol. É o futebol que abandona o jogador. Então, ele contava a experiência dele, jogando no Santos, já no fim da carreira, um pouco essa história do Pedro Rocha, que ele parava a bola, ia pensar, vinha um moleque e tomava-lhe a bola. Ele dizia, pá, não está dando mais. Entre o que a cabeça manda e a perna capaz de fazer, aparece alguém e me tira o brinquedo. Eu não vou brincar mais, vou parar. e são raros, infelizmente, os atletas que conseguem, ainda durante a carreira, formatarem um esquema de vida para depois. Em regra, vivem em torno das suas glórias como atleta. Em regra, vivem dopados pela adrenalina de ouvir seus nomes e gritados. Nunca me esqueço, um dia o Zico me disse que ele morria, que o único medo que ele tinha na vida era de um dia parar o carro dele na Barata Ribeiro, com esquina com não sei quem, e ninguém reconhecê-lo. Eu falei, o Galinho, isso é impossível, no Rio de Janeiro isso é impossível. Não há hipótese, você vai ser lembrado sempre. Ele disse, o senhor acha? Eu falei, mas Galinho, é óbvio, você sempre, alguém vai olhar para você e vai saber quem você é. Agora, não sei se vocês têm, pela figura do Tostão, a reverência que eu tenho. O Tostão é das figuras mais encantadoras que eu conheço e eu acho dos brasileiros mais geniais. eu ponho o Tostão, assim, do time do Luiz Fernando Veríssimo, do Graciliano Ramos, do Rubem Fonseca, do Paulo Mendes Campos, enfim, o Tostão é uma figura. Eu brinco com ele que ele é a nossa Greta Garbo, porque ele vive recolhido. O Tostão, você não consegue entrevistar o Tostão. nunca tentem fazer um documentário sobre o Tostão. A menos que você queira fazer um documentário, que também é possível, sem contar com a participação do Tostão. Porque ele não vai estar. Nós somos... É pior. Talvez. Só que o João Gilberto se apresenta em público, uma vez por ano. o Tostão, não. Tostão, eu já fui com o caminhão de externa da ESPN para entrevistá-lo. Quando o meu programa fazia cinco anos de vida, e, 40 minutos antes, ele me ligou para dizer que ele tinha passado mal à noite e que o médico dele havia mandado ele evitar emoções e que, portanto, ele não poderia me dar entrevista. Faz três meses, o Eduardo Galeano me mandou um e-mail pedindo para interceder com o Tostão, que ele, Galeano, estava fazendo um documentário sobre futebol que ele queria entrevistar o Tostão. Eu sei que o Galeano deve ser dos dez escritores que o Tostão mais gosta. Vive citando o Galeano. Eu mandei um e-mail para o Tostão. Tostão, o Galeano está querendo. Demorou uns dois dias para responder. respondeu assim, Juca, na Copa do Mundo, em vez de você ir para aquele hotel vagabundo que a Folha te mandou na Copa das Confederações aqui em Belo Horizonte, venha para a minha casa que no café da manhã tem queijo Minas. Doutor Tostão, e o Galeano? Juca, deixa quieto. Não recebeu o Galeano. Por que eu estou falando do Tostão? Esse é o Tostão. Esse é o Tostão. Não precisa falar mais. Copa do Mundo, em qualquer lugar do mundo, já estive em quatro Copas do Mundo com Tostão. Mesas desse tamanho, centro de imprensa, jornalistas brasileiros de todos os veículos trabalhando nos seus computadores. Tostão, Tostão com lápis, papel, escrevendo a mão, porque depois ele dita para um jornalista de Belo Horizonte, que ele paga, que distribui a coluna dele. E ele é tão meticuloso, tão absolutamente perfeccionista nas coisas que ele faz, que ele escreve a mão exatamente na medida do tamanho da coluna do jornal. 2.800 sinais. A mão. Aí vem um jornalista estrangeiro, em regra, mais velho. Me aconteceu já três ou quatro vezes isso. Eu estou ali, em pé, em torno, chega o jornalista e fala assim, diz, Tostão, e é Tostão? Aí o cara vai no Tostão, Tostão está aqui, escrevendo. e ele sorri. Tostão? E ele sorri. Dá um sorriso aqui e aqui. Ele adora ser reconhecido. Aí o cara pede uma entrevista. E não dá entrevista. Eu vi isso acontecer quatro ou cinco vezes. Entendeu? São dois momentos muito claros. Opa! aí